Olá galera, hoje eu estou aqui em mais um vídeo do canal e hoje isso é o parecer vídeo para a gente organizar nossas cartas. Claro, eu não vou mostrar um por um colocando as cartas. Eu vou primeiramente, eu vou mostrar aqui as minhas cartas, eu não vou mostrar tudo, claro, e depois eu vou mostrar como puxar, ó. Galera, eu tirei todos os meus álbuns aqui dos destinos brilhantes. O resto, que eu tenho um montão de sol e lua, o destino arrepiante, o reinado arrepiante. O eclips cósmico, isso, entre outras cartas, né galera, eu não vou enrolar muito. Então, como a gente organiza? Vou mostrar para vocês. Vamos pegar esse íama. Tá vendo aqui no canto que tem uma bolinha? Não sei, pode ter uma estrela, um hexágono, um quadrado. Hexágono não, uma coisa assim, esqueci o nome. E daí, ó, aqui tá dizendo o número dele. Ele é o número um de setenta e duas cartas, que é o número do sete que tem. E daí, eu vou colocando por número, entendeu galera? Então, eu vou lá. Ah, essa aqui é a número um. Vamos colocar aqui, ó, na primeira parte do álbum. Ih, acho que esse livro aqui, ele é meio durinho. Não durinho, mas ele é meio grandinho assim. Vai ficar durinho pra entrar. De vanilho. Aqui, ó. Sim, esse daí não é aqui. E é isso que a gente vai fazendo, galera. Ó, o número dois vai aqui. Onde é que tá o número dois? Aqui. O número três. E assim vai indo, galera. Daí eu volto com vocês quando estiver pronto pra mostrar, tá? Então, eu já volto, galera. Eu cheguei aqui, terminei. Demorou muito. Só que antes eu quero falar uma coisa. Tá vendo essa carta aqui de Pikachu que a gente abriu antes? Ou de manhã, desculpa. Não. Tá, esqueci quando. Aqui tá escrito Promo. Tá vendo? Promo SWSH61. 0,61. Então, essa carta. Ela é Promo por causa que tem a estrelinha aqui. Se não tivesse, a gente não ia saber que ela é Promo. Ó, entendeu? Aqui embaixo tem uma estrelinha. Se tem a estrelinha preta com a escrita Promo, que é abrevição de promocional, carta promocional, você sabe que é uma carta Promo. Isso aqui é uma série aqui com o meu álbum novo. Nossa. Nega. Olha, a brilha toda. Foi? Tá. Agora vamos começar. Aqui tem a carta 1, 2. Aquelas que eu mostrei no começo. 1, 2, 3, 4, 5. E daí vem. Podem pausar aí se vocês quiserem ver o nome de uma. Daí tem aqui dos dois lados. Tá indo. Chegou a Vimex que a gente conseguiu pegar hoje. Imaginem, se era... Imaginem. Se fosse uma Vimex Promo. E galera, eu faço assim. Eu boto a carta comum aqui, né? Aqui, ó. E daí eu boto a brilhante por cima. A brilhante, a Reverse Hollow. E depois eu boto a Hollow por cima. Não, desculpa. Ao contrário. Eu boto a Hollow, daí a Reverse Hollow. Daí. Daí aqui tem... Vai continuar lá. Não tem mais cartas, mais cartas. Chegou aqui o Anetólogo. Então, essa é a Vimex, as minhas cartas preferidas. Eu tenho o X, GX, V e tal. Isso aqui eu consegui no outro episódio lá. E essa carta onde é que a gente vai botar? É, então. Eu vou procurar aquele álbum que eu falei. É que eu botei as energias, porque... Não dá de completar um set sem ter todas as energias daquele set. Não. Então, eu não me lembro. Eu tinha umas outras lá, só que eu não sei se era da antiga lá. Do Reinaldo Arrepiante e oceano desse. Daí aqui eu tenho o Dottler Shine. É o espaço que tem que ter. Daí aqui eu tenho o Draculot. O que que é de Draculot? Draculot? Draculot. Draculot. E daí aqui, no número 81 ele tá. Claro, necessitaria ter mais 10 casas. Pra chegar ele, que ele é o 91. Ah não, 94. Ainda mais, gente. Então, só pra falar, né? E é isso. O vídeo de hoje eu acabei de organizar todo o meu álbum. Agora cabem quase todas as cartas. Só faltou algumas Shard que eu boto aqui. E é. E aí, galera. Aqui está pronto o meu álbum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu! Tchau!